Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a cerimônia realizada no Núcleo Carajás no município de Parauapebas do Pará para comemorar os 40 anos de relacionamento da Vale com o povo xicrinho do Cateté Música A Vale comemorou 80 anos de fundação em junho deste ano e celebrou os 40 anos de relacionamento com o povo indígena xicrinho do Cateté e assinou o acordo histórico que visa encerrar com a troversas de 15 anos A companhia, que recentemente renunciou a todos os seus direitos minerários em terras indígenas no total de 104 processos, quer inaugurar uma nova fase com o xicrinho, pautada pelo diálogo e construção conjunta A área da terra indígena xicrinho do rio Cateté e as seis unidades de conservação que a Vale ajuda a proteger no sudeste do Pará, ao lado do ICMBio, formam um maciço de 1 milhão e 200 mil hectares de floresta conservada o equivalente a nove vezes a cidade de São Paulo Para comemorar os 40 anos de relacionamento, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu visitou a aldeia-mãe dos Xicrinho do Cateté, no sudeste do Pará, dia 29 de junho A Vale se relaciona com 13 povos indígenas do Brasil e esta foi a primeira vez que um presidente da empresa visitou um desses territórios indígenas No dia 1º de julho, no teatro da Vale, no núcleo Carajás Eduardo Bartolomeu disse que a empresa vive um momento de grande maturidade da relação com muito respeito e confiança mútuos, destacando que a Vale está há quase 40 anos na Amazônia e celebrar um acordo como este na casa do Xicrim é histórico para a companhia um divisor de águas e que reflete interesses comuns Disse ainda que a Vale é uma empresa baseada na natureza e os índios também e por isso serão dados passos fortes daqui para frente com o objetivo de melhorar a vida e transformar o futuro juntos A vice-presidente de sustentabilidade, Malu Paiva afirmou que o acordo inaugura um novo capítulo da história da Vale e é o resultado de um longo processo de engajamento e diálogo construído de forma conjunta e participativa e que a meta é estreitar a parceria entre a mineradora e os indígenas mantendo a harmonia e caminhando juntos nos próximos anos A diretora executiva de gestão social da Vale, Camila Lott afirmou que as ações visam a valorização das populações indígenas e a preservação das florestas Camila destacou a importância do relacionamento da Vale com o povo Xicrim do Cateté Esse relacionamento é fundamental para a nossa empresa Nós somos vizinhos, temos um relacionamento de 40 anos o que é metade da história da Vale A gente passou por um longo período se aproximando do Xicrim e hoje, esse dia, ele culmina com um grande acordo onde a gente vai começar um relacionamento ainda mais positivo de agora para frente Em todo o tempo da Vale aqui, para melhorar a vida do Xicrim a gente quer ser parceiro, a gente quer lutar junto pelos direitos do Xicrim trabalhando de maneira muito harmoniosa Ou seja, produzindo, respeitando a cultura deles, produtividade e sustentabilidade Sustentabilidade, essa é a base O Xicrim é povo da floresta, a Vale também trabalha na floresta e a gente está junto nessa jornada de preservação, de sustentabilidade no futuro de economia sustentável, isso mesmo Thais Pereira, diretora de relacionamento de povos indígenas também destacou os 40 anos de relacionamento da Vale com o povo Xicrim do Cateté ressaltando que essa parceria será cada vez mais forte Lideranças indígenas comentaram sobre o relacionamento do povo Xicrim com a Vale e cobraram mais atenção nas áreas de saúde, educação e a preservação da cultura das comunidades indígenas Esse relacionamento, ela representa há muito tempo atrás que a Vale a gente vinha trabalhando de parceria porque a Vale assumiu o compromisso quando começou a exploração de minério assumiu a educação, a saúde e esse relacionamento vinha arrastando há muito tempo então, esse reencontro com a Vale, com o povo Xicrim é muito importante para o povo Xicrim que a gente vinha brigando na justiça e hoje a gente começou já um novo relacionamento vai ser um novo capítulo daqui para frente vai ser só a gente vai só reconstruir de novo o que foi perdido tanto a melhora de educação, na saúde e nos outros apoios que a gente vamos continuar Hoje dia que nós estamos aqui é o segundo dia que o presidente ontem de ontem esteve na minha aldeia Xicrim do Cateté reserva do região de todo o Xicrim bem recebido que dentro do acordo que a gente já vem se entendendo novamente porque dentro dos 40 anos não completou certo não mas no meio que a gente fica nas urtiças brigando assim e a Vale a proposta dele pediu para a gente para a gente aceitar e entrar com o acordo e com longo prazo mas nós já estamos quase finalizando o acordo e a Vale quer que a gente voltar relacionamento Xicrim e a Vale como era antes como era antes ela quer para se dar bem trabalhando Xicrim e a Vale fechar o acordo e deixar largar de mão das urtiças não para de brigar discutir assim não vai ter briga mais nas urtiças e segunda vez que a gente recebeu o presidente da Vale aqui a gente fica com muito honrado satisfeito muito feliz daqui para frente nós já vamos começar novo capítulo de relacionamento entre a Vale e Xicrim vocês querem que a Vale fortaleça mais o atendimento na área de saúde e educação do povo Xicrim não é isso? é isso mesmo fortalecimento de tudo de educação da saúde e comunidade e continuando preservando floresta nacional carajás remenda com Xicrim nós estamos parceria preservando todos natureza floresta nacional carajás e Xicrim mas todos remendados a gente estão protegendo a gente não quer que vai acabar nem cultura da gente vai continuando preservado a história está aí mais de 40 anos essa parceria o que representa isso para o município para a região e para o povo e para a Vale a gente já tem de contato mesmo com Xicrim foi desde 1978 foi meu primeiro contato com eles meu primeiro choque de cultura uma cultura totalmente diferente e essa essa parceria de 40 anos essa relação de 40 anos está mostrando que tem sido profícua a gente viu o Xicrim na época do contato eles eram em torno de 182 hoje eles são mais de 1500 e uma uma comunidade com saúde uma comunidade que preserva a cultura então parte do meu trabalho nessa relação com o Xicrim era dizer não percam a cultura de vocês o que torna vocês fortes é a cultura de vocês então continuem preservando que aí vocês serão uma comunidade para muitos e muitos anos que primeiro contato o senhor imaginou que ia chegar essa potência de mineração na região na época do contato a gente já sabia que tinha a província ferrífera de Carajás agora se isso ia ser explorado ou não ainda estava naquela discussão explora não explora como é que vai implantar um projeto desse a 900 quilômetros do porto então não se tinha a certeza de que o minério seja explorado muito menos que depois iria aparecer o cobre do salobo o cobre do sossego ouro do baía então felizmente tudo isso todo o sonho foi concretizado hoje 1º de julho a Vale comemorando 40 anos de relacionamento com o povo xicrim aqui na região de Carajás com a presença aqui de Breno dos Santos que foi o geólogo que descobriu a mina de Carajás e ele hoje completa 82 anos de vida qual a importância desse relacionamento Vale-xicrim e voltando ao passado aquele momento lá que o senhor descobriu a mina o senhor imaginava que tudo isso ia acontecer essa potência toda do Brasil na área mineral Tecnicamente era impossível ter uma certeza mas o sonho era muito grande porque nós já conhecíamos naquela época não tinha desmatamento aqui eram só clareiras e eu posei numa clareira a primeira reação qual é? Será que as outras clareiras são iguais? E eram isso no mês de agosto a gente fez sobrevoos passamos com um voo aeromagnético aqui em cima que deu anomalia também e depois no final de agosto a equipe de geólogos veio aqui confirmar que realmente era tudo minério de ferro então Carajás foi uma descoberta que começou com um sonho no início achando que será que tudo é ferro e em menos de um mês a gente confirmou que realmente tudo era minério de ferro e que o potencial era enorme O Poço Chiquim colaborou para isso? O Poço Chiquim foi fundamental porque era um absurdo o que nós tentamos fazer na época imagina uma companhia americana quando nós vimos com as fotografias que nós tínhamos que vir para a leste para o Vale do Itacaiunas que era onde havia serras com maior possibilidade de ter manganês e não havia onde ficar não havia onde ficar e o que que aconteceu? Nós tínhamos passado uma linha de voo entre Marabá e São Fértil bem em cima da aldeia a linha de voo passou bem em cima e a gente resolveu colocar o acampamento na aldeia imagina um absurdo uma companhia americana colocando um acampamento na aldeia aquilo era um absurdo nosso mas os índios aceitaram também eles receberam tão bem que concordaram que a gente fizesse um acampamento lá tinha um padre francês que era de Marabá que também autorizou um funcionário do SPI também autorizou só que um índio bem jovem havia trabalhado na construção de uma pista e falou o rio abaixo no Itacaiúnas tem uma pista que eu trabalhei até a semana passada lá e nós fomos com o avião e pousamos sem saber era o primeiro avião que pousava na pista e essa pista era do dono Castanhal já falecido o Demostra Azevedo Filho a fila dele foi esposo do prefeito de Coronópolis do Xamon o Xamon pai ele era casado com a filha do Demostra e o Demostra faleceu num acidente quando vieram no começo e graças a essa informação dos chicrins nós entramos no coração de Carajás encostado ao manganês encostado ao salobo com cobre encostado a jazilas de ferro então eles foram fundamentais como trampolim para a gente entrar em Carajás Perfeito a importância desse relacionamento vale-chicrim e município evidentemente estou muito feliz que a vale e os chicrins conseguiram chegar a um bom termo de retomar de novo essa amizade e isso é importante para os chicrins é importante para a vale é importante para nós para o Brasil isso é importante acho que é um sinalizador muito legal muito feliz por isso é muito bom a gente fica feliz quando vê um trabalho como esse que a vale realiza e esse trabalho ficando assim mais aberto mais próximo essa visita do presidente da vale a aldeia eu acho que é de uma importância de uma relevância muito grande para todo o contexto tanto o contexto político como o contexto vale e principalmente para o contexto indígena a gente precisa realmente mostrar para o mundo que a nossa floresta a nossa cultura essa comunidade indígena na nossa região ela está protegida ela tem um apoio como bem o presidente disse é como um casamento tem altos e baixos mas no tocante é um trabalho muito bom da vale é um trabalho muito bem feito da comunidade indígena então eu acho que está todos de parabéns e o caminho é esse é estreitar o relacionamento é estreitar o diálogo é dar as mãos que a gente vai superar todas as dificuldades e a harmonia entre a mineração a comunidade indígena e a comunidade de Paraupebas ela tem longos anos aí e de muita prosperidade com quem é isso é bom 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 Parabéns à Vale e ao povo Xeclin do Cateté por esta importante parceria. A seguir, vamos falar sobre uma viagem de muladeiros de Minas Gerais para o Goiás. Aguarde! Tá precisando trocar a cama? Cansou daquele sofá velho? Vá agora até a Liliane mais próxima de você e compre todos os móveis para sua casa sem entrada e com a primeira parcela só para daqui 60 dias. É isso mesmo, entrada zero e a primeira parcela só para 60 dias no Carnê Liliane. Não perca tempo. Ah, e a entrega e montagem é grátis. Liliane faz parte da sua vida. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão, onde tem tudo em um só lugar, com promoção e preço bom. Vem pra cá, venha comprovar, Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar. Faça como Teodoro e Sampaio, venha pro Atacadão, Macri. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021, como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Agora você pode adquirir pimentas saborosas da Lá Pimenteira, de Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília, com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram, Lá Pimenteira. Maiores informações, Lucas Lá Pimenteira, 61-996-54-2969, de Brasília. Ou com Lima Rodrigues, 94-992-22-7140, de Parauapebas, Pará. A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais. Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência ou na sua empresa, com a segurança e rapidez que você merece. Cada carga leva a sua história. É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua. A Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313, no bairro Cidade Nova. Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Pará. Venha saborear a melhor comida caseira de Parauapebas. Parauapebas, feita no Fogão a Lenha. Abrimos de domingo a sexta-feira, a partir das 11 horas, com pratos variados e churrasco. E no domingo, aquela deliciosa galinha caipira. Vem e traga sua família, que todos serão bem recebidos pela nossa família. Restaurante Fogão a Lenha, PA 160, quilômetro 14. Saída para Canaã dos Carajás. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Passando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo As evidências comprovam A gente que é do campo, trabalhou duro E hoje, colhe a admiração por onde passa Oi filha Eu sei que te amo Porque quem põe Te amo pai Colhe Chevrolet S10 Feita pra quem faz A Vedaman Vedações e Mangueiras Traz pra você Produtos para atender o mercado Da elétrica Da construção civil Da mecânica Indústria Terraplanagem Ficicultura Ferramentas em geral Bombas Motores Roçadeiras Compressores Lavadoras portáter Confecção de mangueiras hidráulicas Material de desgaste E muitos outros produtos Para o seu dia a dia Tudo com preços especiais E um timaço para atender você Faça você também a melhor escolha Avenida Presidente Kennedy 196 Bairro Beira Rio 1 A Vedaman É pressão Os produtos da Mercúrio Alimentos Estão nas gôndolas dos supermercados Ao lado dos produtos de grandes marcas brasileiras Os produtos das linhas Super Chef Quality Beef E American Burger São tão paraenses quanto você E isso nos enche de orgulho Porque cada vez que você escolhe um dos nossos produtos Você também está escolhendo desenvolver o nosso estado E a nossa gente Mercúrio Alimentos Crescimento para o Pará Desenvolvimento para a nossa gente